Aí, estamos online, ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia! Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Teia Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da DeSampa. Essa live, mais uma vez, foi ouvida pelo Teia Perus. Daqui a pouco a gente tem aqui o nosso Masterchef da Periferia. Bom, a Cláudia está aqui representando o Teia Perus, daqui a pouco eu passo a palavra para eles. Mas eu gostaria, antes de deixar só alguns recadinhos sobre a DeSampa, Então, para quem não conhece a DeSampa, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por diversas políticas públicas de empreendedorismo e desenvolvimento local da cidade. E o Teia é um dos programas da DeSampa, é um programa de co-workings públicos municipais. Nós temos aí 15 unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, dentre elas o Teia Perus, na Zona Norte de São Paulo. Bom, além do Teia, a DeSampa tem outros programas. Um deles é o COI, que é o Ciclo de Orientação Individual ao Empreendedor. Então, se você é empreendedor e gostaria de ter um monitoramento, um diagnóstico sobre o seu negócio, a gente vai deixar aqui nos links do comentário o link do formulário. Lá tem mais informações sobre como participar, sobre como entrar em contato com os analistas da DeSampa. Além disso, a DeSampa continua fazendo atendimento remoto ao MEI. Então, se você é MEI e precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da DeSampa por um dos canais que a gente está deixando aqui. Bom, Cláudia, muito obrigada aí pela presença, por trazer aí o nosso Masterchef para falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre empreendedorismo. Então, eu vou ficar aqui acompanhando também, super curiosa. Aproveitem, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Jess. Até mais. Gente, agora a gente vai chamar o Masterchef. Cailton, bom dia. Bom dia. E aí, como vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tranquilo. Na correria de sempre, né? Que bom. Me conte, como que é essa vida agora de Masterchef? Ai, gente do céu, é... Para quem ama cozinhar, isso daí é um ápice, né? Que você chega no seu limite e é maravilhoso. Só que assim, tem que segurar o rojão, porque é muita correria. Muita correria. Mas é gostoso, é gostoso. E conta para a gente como foi, assim, essa sua trajetória. Você começou cozinhando para os irmãos, é isso? Isso. Na verdade, meu pai faleceu com 15 anos e aí minha mãe teve que sair para trabalhar, né? Fora, né? De casa. Então, eu cozinhava para mim e para o meu irmão, né? E aí, tá bom. E aí, foi indo, foi indo, foi fluindo. E chegou um dia que, né? Fui encorajado a participar do Masterchef em 2018. Não, não, não. Aí, em 2019, não. E aí, em 2020, pra... Ah, quer saber? Vamos lá, vai. E vamos embora e deu tudo certo. E é muita loucura mesmo, né? O jeito que a gente vê, como que é? É, realmente, o que vocês veem na televisão, na telinha, é o que acontece conosco. É três minutos de mercado, se for uma hora de prova, é uma hora de prova. Claro que tem alguns erros de gravações que acontecem, mas não no período que você está cozinhando. Não sei se é que é um período antes ou pós. Mas é uma magia que acontece dentro daquele estúdio, que você acaba esquecendo da vida. Tipo, você chegou lá cheio de problemas, louco para ganhar, para ter o prêmio na mão. Mas quando você começa a ver toda aquela magia, você fala, nossa, onde eu estou? E aí você esquece os seus problemas, você só vai e cozinha, quer entender o que está acontecendo, cada coisa dentro do estúdio, de o que cada pessoa faz ali dentro do estúdio, é maravilhoso. E assim, você não era dessa área? Não. Você fazia antes de cozinhar? Bom, antes de cozinhar você era só um estudante, né? Não, é, antes de... Antes de Masterchef, né? Eu trabalhei na R9, empresa do Ronaldo, por alguns anos. E eu sou formado em ciências contábeis, hoje estou me formando em gastronomia. E... É muito louco isso, porque... A gente... Nós, da periferia, em geral, não vou dizer Brasilândia, mas vou dizer no geral. A gente não tem muita expectativa de nós mesmos, né? Eu mesmo cheguei no Masterchef. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo legal, Claudinha? Então, né? Está, está aqui. Aqui está legal, gente. Está tudo bem aí? Ah, beleza. Nós, em periferia, a gente não tem uma expectativa grande, nossa. Nossa mesmo, né? E a mesma coisa eu. Nunca tive tanta expectativa assim da minha vida. Eu sei que eu teria que trabalhar para me autossustentar, sustentar minha família. Para mim ter o meu carro. Talvez para mim morar de aluguel. Talvez para mim pensar em viajar uma vez por ano. Só isso, né? Não essa loucura tipo de... Pô, será que eu consigo entrar num programa, num reality show? Será que eu consigo entrar num BBB, num Masterchef, num Top Chef, num Mestre de Sabor e outros reality shows que acontecem por aí? Eu não confiava nisso, né? Eu não entendia o que eu era capaz, né? E aí eu fiz a inscrição no Masterchef e eles foram me chamando para as seletivas, né? Então, não é só você chegar, entrar no site, mandar seu vídeo. Porque no site você já tem que mandar um vídeo cozinhando, tá? E automaticamente falando, conversando. Cozinhar e falar. E não é só isso, né? Eles ligam, eles fazem uma entrevista com você por telefone. Aí por telefone você vai lá na Band. Vai cozinhar para outros chefes. Você cozinha para outros chefes. E aí você volta para casa sem resposta nenhuma no mesmo dia. E aí depois de praticamente um mês eles te ligam de novo. Fala, ó, você tem mais uma etapa. Quer continuar? Aí você vai. Você vai para as outras etapas. Mas é bom, assim, quem... Como a gente está numa live sobre empreendedorismo, eu acho que é legal a gente falar para, tipo, quem tem empreendimento, em qualquer região, tente procurar um reality show, porque isso expõe muito, ajuda o negócio a crescer muito e ajuda a você... Para quem é tímido, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu com câmeras eu não sou muito legal. Tanto que o meu Instagram não tem fotos minhas, né? Só tem foto de comida, porque eu não gosto de ficar tirando o céu. Eu tiro, mas, tipo, não sou fã, sabe? Então, mas para quem tem empreendimento, procure. Tente entrar no Shark Tank Brasil, onde os investidores de alto calão estão lá. Investirem no seu negócio, porque isso ajuda muito. Você vai mudar da água para o vinho. E, realmente, você muda da água para o vinho. É bem legal isso. E aí, você me fala dessa sua oportunidade. Porque isso foi uma oportunidade, né? Na verdade. Foi escolhida, assim, entre... É aquela agulha no palheiro, né? Sim, foi 40 mil inscritos no ano de 2020. Pouca gente. Só a Brasilândia inteira, ou mais um pouco. Um pouquinho mais. E aí, foram 40 mil inscritos. E aí, quando eu cheguei na primeira parte da seletiva, mais ou menos 20 mil pessoas. E aí, foi filtrando, filtrando. Eu falei, meu, acho que não vai dar, não. É muita gente. Deve ter muita gente boa aqui. Na verdade, deve ter, não. Tem muita gente boa aqui, né? Porque eu falo para quem conversa comigo sobre cozinha. Eu falo que cozinhar, não é só você pegar um alho, uma cebola, né? A Claudinha já teve a oportunidade de participar de uma aula show minha. Tanto que hoje à noite, né? Infelizmente, não tem mais inscrição. Porque encerrou muito rápido. Mas quem quiser assistir, né? A Claudinha depois fala aí no Facebook. Vou falar sim. E ela é uma das participantes que correu lá para se inscrever. Para conseguir a vaga. E eu vou ensinar um dioso. Então, o cozinhar, não é só você pegar uma cebola, um alho, cortar lá, jogar na panela. E não, não, não. Calma, tem quantidades, tem técnicas. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Tem jeito de você preparar as coisas assim. Então, é bem... É muito mais além, assim, né? Do que a gente pensa. E assim, você... Você sempre estudou. Por mais que você estivesse lá na sua faculdade de ciências contábeis... Hoje mudou de nome, né? Não sei mais agora. Não, é... Continuou ciências contábeis também. Quer dizer, a gente entrou, né? Mais antes. Aí, pessoal... Você sempre estudou a gastronomia? Para você? Sim. Sempre. Sempre fui curioso. Porque, na verdade, quando você começa a ingressar nessa área, você é curioso, né? Então, sempre fui curioso de ver vídeos, de tentar fazer, de tentar, sabe? Conhecer pessoas da área, assim. Mas não tão muito... Com tanta intensidade como hoje, né? E... Mas era uma coisa para mim. Era uma coisa para mim. E aí, eu... Virou a chave, assim, da minha cabeça. Virou a chave, né? E aí, eu falei... Meu, quer saber? Aí, eu vou pular de cabeça. E aí, eu saí da R9. E aí, fiquei um tempo fazendo Uber. E até, né? Estabilizar. Ver o que ia acontecer. Ver o que ia rolar. E aí, eu fiquei preso nessa seletiva do Masterchef durante algum tempo. Praticamente seis meses preso só nessa seletiva. Então, assim, gente. Você escreve em dezembro para você começar a gravar em julho. Para vocês entenderem de como que é, né? Não é de um mês para o outro. Você escreveu em dezembro e começa a gravar em janeiro. Não. É igual o Big Brother. O Big Brother começou a seletiva no final do ano passado. E vai iniciar em janeiro. Então, é um ano de seletiva. E realmente acontece isso em reality show. E aí, eu, muito curioso, queria entender um pouco disso, desse mundo gastronômico. E aí, eu comecei a assistir Masterchef. Perdi a primeira temporada, mas eu fui lá no YouTube assistir. Aí, assisti a segunda, terceira, quarta, quinta. E aí, quando eu fui ver, eu estou na sétima temporada. É uma coisa muito louca, gente. Então, você fica pensando, tipo, pô, eu sou capaz? Sim, você é capaz. Você pode. Ah, mas eu não amo o trabalho que eu faço. Eu não amava a contabilidade. Eu estudei, trabalhei, porque meu pai era contador. Ele tinha escritório. Então, eu sempre trabalhei com ele. E aí, ele faleceu. E aí, eu tive que trabalhar, né? E aí, eu trabalhei. Comecei como office boy dentro do escritório de contabilidade. E eu falei, meu, quer saber? Pô, já que, né? Acho que isso daí vai ser de família. E aí, aconteceu. Eu estudei ciências contábeis. Me formei. Mas não era uma coisa que eu amava. Hoje, se eu ganhar 10 reais hoje, Claudinha, para mim, está ótimo. Porque é o que eu gosto. É o que eu amo. É o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Que é cozinhar. Eu falo para todo mundo. Até aqui, para dentro de casa. Eu falo, meu, eu só quero cozinhar. Independente se eu vou ganhar 10 mil, 5 mil, 10 reais, 1 real. Sabe? Eu só quero cozinhar. Porque o cozinhar é onde você vê o prazer das pessoas, né? É tão legal quando você cozinha. E a pessoa, tipo, fecha o olho e fala, nossa, que delícia. Ou a pessoa fecha o olho e fala, nossa, isso aqui me lembrou a comida da minha avó. Me trouxe uma lembrança da infância. E aí você, caracas, eu nem conheço a Cláudia. Ela comeu e ela relembrou da infância dela, sabe? Uma coisa muito louca, assim, que a comida nos traz, assim, né? E como qualquer outra profissão, um advogado que está lá, né, ajudando o cliente dele, tem o prazer daquilo. O contador, né? O administrador, sabe? Então, é isso. Acho que nós temos que parar a nossa vida, tipo... A gente chegou num tempo, Cláudia, que a gente tem que parar, olhar pra nós, às vezes, e falar assim... O que eu estou fazendo é o que eu quero pro resto da minha vida? É o que eu gosto? Meu, não é. Eu gosto de... Vai, tem gente que eu conheço pessoas que, nessa pandemia, deixaram de ser engenheiro pra vender marmita. E falam assim, meu, hoje eu não quero mais saber de escritório de engenharia nem ferrando. Eu prefiro eu fazer minhas marmitas, abrir meu porta-malas na frente da obra lá e vender pros peões. É porque virou prazeroso. É uma coisa que a pessoa sabe que vai ter um retorno financeiro pra ela, que ela sabe que vai fazer com prazer, e ela sabe que ela vai trabalhar o período que ela quer. Porque hoje, querendo ou não, você trabalha dentro de escritório e tem muitas pessoas de home office que trabalham muito mais desde casa do que fora de casa. Entendeu? Via home office. Isso eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha esposa, ela tá de home office, ela tava no escritório, ela tinha hora de almoço. Hoje, ela nem almoça. Entendeu? Vai, puxa direto, assim. Então, é umas coisas meio malucas, assim, que nós precisamos, né, ter esse feeling da nossa vida. E aí eu tive, né, oportunidade, isso também foi oportunidade, né, eu abracei essa oportunidade, aconteceu, e isso só foi um empurrãozinho, assim, vai, ingressa logo, é isso que você quer fazer, faça e vai. E o resto é consequência. Mas você continua estudando. Estudando que eu digo, assim, não só a gastronomia, mas o empreender. Sim, eu continuo estudando o empreender. Hoje, né, eu trabalho como personal, personal chefe, então o personal chefe, ele agrega inúmeras coisas. Você ir cozinhar na casa de uma pessoa, você fazer um evento, você prestar uma consultoria para um bar ou um restaurante, tá? Então, hoje eu trabalho com isso, que é, querendo ou não, é por conta, e é um empreendimento meu, sabe? Só que assim, o empreender no Brasil está um pouco difícil, entendo, sei, porque, né, isso voltou para mim, e o empreender, ele está um pouco difícil aqui no Brasil, porque é muito imposto, está um pouco difícil, tem hora que, tem mês que o dinheiro não está rendendo, você acha que vai, mas não vai, mas assim, o que ninguém pode tirar de nós é o estudo. Então, quem está empreendendo, continua, estuda, continua empreendendo, estuda, vai entender o mercado, vai entender o seu concorrente, vai entender o que é o seu produto de verdade, porque às vezes você entende, vou dar um exemplo, todos os exemplos que eu dei aqui, é voltado para a sua família, porque é o que eu trabalho hoje, mas tem que entender o seu produto, um exemplo, eu vendo torta, tá, mas a torta, não é só a torta, uma massa com o recheio, não, a torta tem outros elementos, a torta, ela pode trazer outro sentimento para uma pessoa, e como a gente fala, é o doce, o doce, ele alegra a pessoa, então, se você ver um amigo seu, você vai, você produz torta, você produz torta, você vê um amigo seu, meio cabisóis, você vai lá, visita ele, entrega lá uma fatia de torta para ele, porque o açúcar, o açúcar ele estimula, ele dá esse sentimento, ele traz esse sentimento de alegria para nós, né, e é isso, com cada trabalho, com cada empreendimento, então, a gente precisa entender mais do que, do nosso produto, do que a gente faz, do que a gente vende, então, eu continuo estudando, né, eu, né, entrei agora, estava conversando aí com o pessoal da Nestlé hoje, é, eu vou fazer um mini curso do Iokuta, e desse Iokuta, eu vou participar de um concurso da Nestlé, e aí, vamos ver o que vai acontecer, né, esse daí, eu estou dando em primeira mão para vocês, eu ia falar na minha rede social, mas, vocês estão sendo o primeiro a saber, e, e vamos ver, torçam por mim, né, para que eu vença esse concurso, né, fé, e, porque se eu vencer, vai ser bom para mim, mas vai ser bom para vocês, porque vai ter muito mais conteúdo, vai ter muito mais comida, vai ter, vai gerar emprego, porque eu vou precisar de pessoas, e, e aí, né, vai, vai, vai melhorando, assim, a nossa economia, e é isso. Agora, fala para mim, vamos fazer umas curiosidades aqui do Masterchef, quanto tempo demorou as filmagens, todas. Então, vamos lá, o Masterchef, foram 26 episódios, cada episódio são dois dias de gravações, então, foram, foi um episódio, né, foi um dia, porém, foram dois dias de gravações, porque tem a parte de, que a gente está sentado, falando assim, para a câmera, aquilo é gravado no mesmo dia, e é gravado pós a gravação do estúdio, então, se a gente entra no estúdio, grava todo, cozinhando, bererê, bororó, depois a gente volta para o camarim, e é o seguinte, a pessoa que foi eliminada, a gente já não vê mais, nem vê mais gravando o documentário, já não vê mais, então, ou seja, foi eliminada, fechou, saiu do estúdio, fechou, já vai para outro camarim, e a gente não sabe nem para onde vai, e aí a gente volta para o camarim, aí chama um por um, para gravar o depoimento, aí tem uma pessoa, atrás dessa outra câmera, fala assim, tá hora, aconteceu isso, isso e isso, a gente tem que responder no presente, como se estivesse acontecendo naquele momento, para que surda esse efeito, né, de que está sendo feito na hora ali, e aí no outro dia grava, gravamos a última receita, e aí teve a grande final, que foi todos os vencedores, aí foi mais tenso, porque foram todos os ganhadores, e todos estavam preparados, todos os pratos estavam lindos, e quem não assistiu, entra lá no YouTube, lá no Masterchef, dia 29 de dezembro de 2020, foi a grande final, só pôr lá, grande final 2020, já apareci lá, não ganhei, infelizmente, mas fiquei em segundo lugar, não tenho Twitter, mas o que chegou aos meus ouvidos, foi que eu fui o destaque do Twitter, fui o mais falado, de a pessoa que era para ter ganho, mas assim, era para ter ganho, a pessoa que foi destaque, o querido do Masterchef de 2020, mas assim, já foi, já aconteceu, a pessoa que ganhou, tenho muito contato com ela, estuda comigo, que é a Ana, amo demais, gosto demais dela, a gente se reencontrou na faculdade, dei meus parabéns novamente para ela, hoje a gente só faz trabalho juntos, trabalhamos juntos e é isso, é isso, no Masterchef é isso, qual mais dúvidas? Pode falar todas que, o que eu puder falar, eu falo. Então foi bem rapidinho, então é uma coisa rápida, a gente fica aí semanas assistindo, e vocês gravaram tudo em uma semana, só não a final, é isso? Desculpa? É tudo bem rapidinho, as gravações, e só não a final. Não, 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 não é rapidinho, não, assim, você chega na band 7 horas da manhã, aí você sai da band 1 hora da manhã, e no... Olha, o Rafael Cardoso falou, hoje tem Masterchef ao vivo, há 19, já vou falar, Rafael, calma. Calma, a Claudia já vai falar disso. Eu vou falar, e aí a grande final também, foram dois dias de gravação, mas foi muito mais intenso, porque você chega lá muito mais tenso, porque são ganhadores, e todo mundo está naquela sede de ganhar, ninguém quer passar vergonha, sabe, todos querem mostrar o melhor, todos querem receber o melhor elogio dos chefes, e todos querem aparecer bem na televisão, não, sabe, todos querem mostrar o melhor para a família, porque, querendo ou não, a família vai sentar na... porque, assim, a gente assina um contrato que a gente não pode abrir a boca para ninguém, literalmente para ninguém. Tipo assim, quando eu gravei, eu gravei dia 14 de junho, não, minto, 7 de junho de 2020, 7 e 8, eu apareci na televisão dia 14 de julho, o troféu já estava na minha casa há um mês. Então, eu tive que pegar o troféu e colocar dentro do meu guarda-roupa, escondidinho lá, porque, eu recebia muita visita, e o pessoal falou, e aí, você vai participar do MasterChef? Vai começar, você cozinha bem. Eu falei, ah, não sei, cara, ninguém falou nada, não sei. A Erika está perguntando se existe alguma remuneração para participar, quando não ganha o prêmio. Não, não tem remuneração nenhuma, se você é do Sergipe, eles te ligam, eles falam assim, o seguinte, a gente gostou do seu perfil, você é do Sergipe, só que é o seguinte, você vai participar da seletiva, você quer participar da seletiva? E aí, se você falar, eu quero, você vai ter que vir para São Paulo, tudo por conta sua, arrumar um lugar para você ficar, para você ficar esse tempo de seletiva, só então, quando você entra para o programa, como está sendo esse ano, 2021, que aí, se você entrar para o programa, o que está acontecendo esse ano? Eles pegaram as pessoas e jogaram no hotel, aí é tudo por conta deles, hotel, transporte, comida, que é o almoço, café da manhã, almoço e janta, beleza, agora, em outras temporadas, como a minha e as passadas, não, não tem remuneração, se você é de outra cidade, de outro país, você vai ter que vir para o contra própria, e assim, você entrou para o programa, você está dentro do programa, o problema é seu, como que você vai se virar para você ir para as gravações, para você ficar em São Paulo, até você ser eliminado, ou até você ir para a final, entendeu? Então, não tem essa remuneração, então, ou seja, se você entrou, você tem que entrar para ganhar, porque, imagine, o tanto de gasto que você tem, né? Ainda mais se você não é de São Paulo, ainda mais se você não é de São Paulo. A Juliana está perguntando, qual o destino dos pratos que são preparados? Ela pergunta, sobra, né? Então, essa pergunta, todo mundo me para e pergunta, né? É assim, gente, eu vou ser bem sincero para vocês, eu vou ser bem verdadeiro mesmo, a gente não sabe, a gente não sabe quem lava a louça, a gente não sabe para onde vai a sobra, dos pratos que a gente preparou, a gente não sabe para onde vai os ingredientes que a gente deixou aberto, no caso, arroz, feijão, pacote, a gente não sabe, não sabemos o destino, se a gente, a gente não usa, vai, um exemplo, uma abóbora cabotiá inteira, a gente usa um pedacinho assim, então, ou seja, a outra metade para onde vai? Não sabemos, a gente não sabe se, se é doado, se alguém da produção, eles dividem entre eles e levam para casa, não, a gente não sabe disso, de verdade mesmo, estou sendo bem sincero, eu até achei estranho, porque, na grande final, a gente cozinhou, tal, tal, e a gente apresentou os pratos, e aí teve a pausa, teve a pausa, e a gente saiu do estúdio, almoçamos, quando a gente voltou, tipo, coisa de uma hora, mas você pensa, tipo, 24 bancadas sujas, depois de uma hora, a gente voltou para o estúdio, tudo limpo, tipo, mano, deve ter uma super equipe fazendo isso, certo? E a gente não sabe, a gente não sabe quem é que faz isso. A Juliana ia falar, ia deixar meu endereço, quem não? Quem não? Ó, mas cuidado, porque às vezes pode chegar uma comida ruim no seu endereço. Ai, Ju, melhor, melhor fazer oficina e aprender a cozinhar melhor. E aí, que mais que eu ia perguntar? Gente, é tanta coisa que eu queria perguntar, aí vai dando branco. Cadê a Lini? A Lini, que é super sua fã aqui, ela é assistente do Teia Tartas. Ah, aí ela fala, ai, eu não perdi nenhum, e agora ela está quieta, não faz pergunta nenhuma, não é incrível isso? Faz pergunta aí, a Lini, vamos, vamos lá. Vamos, 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 falando de oficina, o pessoal já está adorando, ó, oficinas culturais de taipas, adora as oficinas, quem não gosta, é porque não conhece a oficina. O Valtinho, para de ser tão modesto, você é um garoto bonito. O Valtinho, o Valtinho, ele participa das minhas aulas shows, não participa? Sim, sim, ele vai participar hoje, Valtinho? Acho que vai, não é certeza? Responde, Valtinho, a gente vai se encontrar mais tarde? Acho que sim, bem possível, porque ele é que nem eu, não perde, não perde, não perde as oficinas. Periferia tipo exportação, hoje o Railton vai estar na oficina contrária. Ó o pessoal da oficina, não deixa. Vamos estar lá, vamos estar lá hoje, gente, eu quero ver geral lá, quem estiver participando aqui no Facebook, vai lá, entra lá, infelizmente, não tem mais vaga, mas vai lá depois no Facebook da... Eu esqueci, é a oficina, qual que é, Rafa? Escreve aí, Rafa? Rafa vai escrever, gente, o Facebook, participam da oficina aí. Ó o Rafael, chama essa equipe para limpar a cozinha de casa. Fácil. A Erika perguntando, como foi um homem negro e periférico estar em um lugar como Masterchef? Que possamos cada dia mais nos apropriar desses lugares. Então, Erika, vamos lá. Um homem negro dentro do Masterchef. Eu conversei com outros Masterchefs, que participaram de outras edições, e tem um que eu converso muito, assim, é meu grande amigo, que é o Aristeu, ele participou, se eu não me engano, do Masterchef 5, e aí chamaram ele para participar do Arrevanche. Ele não ganhou o 5, aí chamaram ele para participar do Arrevanche, porque ele é um cara muito bom, era um cara que quer o perfil do programa, porque assim, não adianta você ser um cara muito bom e não ser o perfil do programa. Eles querem que tenha o perfil do programa, eles querem que tenha um negro, um baiano, um polêmico, um que gosta de arrumar briga, um mais calmo, um mais calado, e é isso. E aí eu não sei qual o perfil que eles me encaixaram lá, porque eu sou um pouquinho de tudo isso daí, ariano, um pouquinho de tudo isso daí. E aí, o Aristeu falou assim, Raílton, o Masterchef, na verdade, os reality shows, eles não querem, eles querem mostrar que tem negro, até desculpa o jeito que eu falo agora, para a gente não me leve a mal. Eles querem que tenha negro, lésbica, gay, e etc. Porém, eles não querem que ganhe. E aí, eu peguei e falei assim, Aristeu, então, mas qual que é o intuito? Eu ganhei disso, né, que você disse. Ele falou, você já pensou para parar que não tem nenhum Masterchef negro que ganhou? E aí, eu parei, eu olhei a todas as edições, olhei todos os ganhadores, falei, putz, é verdade, não ganhou um negro, eu sou o primeiro negro. Então, para mim, um negro, da periferia, de estar dentro do Masterchef, participar de Masterchef, foi um, foi um ápice, assim, não vou dizer que foi o limite da minha vida, mas foi um ápice, deu um up, para a minha autoestima, porque eu pude entender que, independente da minha cor, eu consigo, independente de onde eu vim, de onde eu sou, eu consigo chegar, eu posso chegar, eu vou chegar, né, e, muito feliz com isso, né, e agora é colher os frutos, entender o que cada um, o que cada lugar pede, entender o que cada momento está falando, e entender cada momento que é para mim ingressar, né, talvez em algum tipo de trabalho, né. O Rafa mandou aqui, ó, assistir e interagir pelo Facebook, é arroba oficinas culturais. Isso, isso aí, gente, então entra lá, entra lá e assiste. Valtinho, dessa vez não deu. Dessa vez não deu, é, encerraram, e eu estava bem triste, por perder uma pessoa para a Covid, já sinto muito, Valtinho. Ô, Valtinho, sinto muito, né. Mas ele vai acompanhar a gente. Mas vai acompanhar, acompanha lá pelo Facebook lá, gente, é o seguinte, quem for assistir a live pelo Facebook, vai lá, corre no mercado, que dá tempo, é às sete horas da noite, corre lá no mercado, compra lá. Eu vou falar uma receita de cabeça, para você fazer, para você preparar, tipo, para você aprender, mas se você quiser comprar em grande quantidade, como eu vou fazer em grande quantidade aqui em casa, vai lá, compra lá, 100 gramas de carne boída, bovina, suína, perdão, repolho, farinha, sal, amido de milho, shoyu, pimenta de moça, gengibre. Pronto, compra lá, e participa dessa live aí com a gente. Vai ser um experimento e tanto, gente. Olha o que a Ju está perguntando, dá umas dicas diferentes para filé de frango, não aguento mais. Ju, a live é sobre empreendedorismo, não culinário. Mas vamos lá, Raíl. Não, mas, mas, Claudinha, isso é bom, por que é bom? Porque entra o lado empreendedor. Tem muitos lugares hoje, vamos lá, que vende churrasquinho, por exemplo, e aí o churrasquinho tem aquele espeto de frango, ou a tulipinha, ou, né, a pessoa, eu já vi isso, a pessoa comprar o peito do frango, cortar em cubinhos e colocar lá, no palito, no espeto. Só que o filé de frango, ele vai muito além disso, né, não é só o pegar e grelhar, você pode, meu, faz um, grelha ele, faz um molho com mel, mostarda, eu estou olhando aqui, eu tenho uma prateleira só de temperos, então, se eu parar e ficar olhando assim, é porque eu estou olhando os meus temperos para entender, tá, o que eu estou falando para vocês. E aí você faz um molho bem gostoso, joga por cima, ou você empana, ou você pode pôr no forno, você, na verdade, vai estar lá o filé, você abre ele em borboleta, então o filé está assim, você vai abrir ele em borboleta, ele vai ficar assim, não até o final, aí você recheia e fecha ele, amarra, põe no forno, dá uma grelhada, e põe no forno, por durante 5, 10 minutos, tira, e aí você serve com purê de batata, com uma salada, né, então tem diversas formas, tem diversas formas, e para quem empreende nesse mundo de alimentício, vai além, vai além, busca mais, não faz só o filé de frango grelhadinho, para quem tem restaurante que faz o comercial, que é o arroz, feijão, filé de frango, vai um pouquinho além desse filé de frango, sabe, talvez se você aumentar 2 reais a mais, 2 reais a mais, aumentar só um pouquinho assim, e fazer um filé de frango recheado, você está ganhando 2 reais a mais em cima, por uma coisa que você só recheou, só recheou, entendeu, então, vai um pouco mais além disso, e aí, né, ô Rafa, entende a gente aí, Claudinha, pede também para o Rafa aí, ó, live, para falar sobre frango, filé de frango, Luísa, Luísa, não é só fazer propaganda aqui não, a gente também vai fazer umas reivindicações. Claro, claro, e é isso, então, e o bacana, Claudinha, a gente está tendo esse bate-papo sobre empreender, é que, eu sei que deve ter algumas pessoas que estão participando ou que vai assistir pós, né, isso, porque isso vai ficar gravado no Facebook, entender que não é só a gente ir lá fazer um arroz e feijão e colocar dentro de uma marmita, não, dá para a gente mudar, sabe, ah, mas sobrou feijão de ontem, vou colocar na marmita, não, não faça isso, pega, vai pesquisar sobre bolinho de feijão, bolinho de arroz, e aí você incrementa esse bolinho, na marmita de amanhã, que aí você pode acrescentar um real a mais, sendo que você não teve zero de custo, porque foi a sobra de ontem, então, tem muitas formas, né, de, de, de você entender o alimento, entender como você pode melhorar o seu produto, como você pode melhorar a sua venda, como você pode ganhar um real que seja mais, né. É, aí vai muito além do, é usar, a imaginação, né, eu acho, e sair do comum, porque quem sabe aí tá o seu nicho, sim, né, em vez do seu, ah, arroz, feijão e filé de frango, não, arroz, feijão e filé de frango recheado. é, igual, é, 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 eu ganhei o Masterchef com arroz, feijão e o bife de fígado, aí, tipo, todo mundo, né, no dia, teve críticas, né, teve pessoas que gostou, mas também teve muitas críticas, falou, pô, o cara ganhou com arroz, feijão e bife de fígado, tá, mas qual que foi a proposta da prova? foi uma cesta básica, era o que a gente tinha ali, dentro de uma cesta básica, então, e, e quatro proteínas, bisteca, frango, sardinha e, e, e fígado, sabe, então foi essa a proposta, e aí chega na grande final, é, eu fiz, foi o prato destaque da noite, que foi um, um prato árabe, foi um quimby cru, com palhada seca, picles de cebola, pão pita, salada de hortelã com bucola, fiz tudo, todas essas paradas em 45 minutos, e aí teve a segunda prova, né, que aí, essa foi o destaque, e teve a segunda prova, que eu fui muito além de mim, a segunda prova foi uma prova de, de, da gente sair fora da caixa, que, onde eles deixaram a gente, eles falaram assim, vão além da imaginação de vocês, a gente vai deixar a prova livre, vão além da imaginação de vocês, e aí eu lá, putz, vou além da minha imaginação, eu vou fazer o que eu gosto de comer, que é uma barriga de porco, onde eu fiz uma barriga de porco, oriental, então aí você fala assim, pô, um negro, na periferia, que, tipo, é formado em contábeis, cozinha desde casa, não é cozinheiro, não é chefe, não é chefe, é, é, isso, eu não me considero chefe, gente, mas muitas pessoas falam que eu sou chefe, então tá bom, eu sou chefe, hoje eu sou chefe, e aí chegar lá, num programa, num reality show, se expor, certeza que tem muitas pessoas orientais que assistiram, chegar lá fazendo uma barriga de porco oriental, aí você fica assim, mano, o cara é louco, o cara é louco, porque, mas não, foi perfeito, foi perfeito, deu tudo certo, e, infelizmente, né, não foi a nível do prêmio, mas deu super certo, fiquei em segundo lugar, feliz com isso, feliz com o que aconteceu, então, a gente saiu fora da caixa, é bem isso que você falou, a gente saiu fora da caixa, sabe, a Claudinha tá trazendo aí, ó, uma oficina maravilhosa, acho que foi durante o mês inteiro, né, Claudinha, de, ou foi a semana inteira? O que, não, vai ser agora no dia 8, começa dia 8, as inscrições é só até dia 28 do Sebrae, do Desconfruto. Isso, pronto, ela tá trazendo aí, ó, um curso maravilhoso, gente, é onde você vai aprender a sair fora da caixa, então, saia fora da caixa, sabe, muda um pouco a chave, sai da, eu vou até falar mesmice, né, sai da mesmice, porque, hoje em dia, todo mundo procura inovar, um exemplo, você tem um restaurante, por que que, na pandemia, subiu, é, a, a demanda de delivery, só que agora caiu, porque, todo mundo que chegou aqui em cima no delivery, ficou aqui, mas, se você perceber, os bons, continua aqui, os ruins caíram, por que que os ruins caíram? Porque as pessoas falam, ah, meu, já cansei de comer sempre do mesmo jeito, já que agora abriu os restaurantes, eu vou comer no restaurante, se a pessoa que tá aqui, falassem assim, opa, peraí, o restaurante abriu, então vou fazer o seguinte, vou melhorar esse cardápio aqui, pra que, não que eu suba tudo isso, mas que eu, que eu esteja aqui, eu subo um pouquinho, assim, sabe, e eu sei que teve muitos lugares que fez isso, né, tava aqui, subiu um pouquinho, não chegou aqui, porque, isso é automático, né, do que aconteceu, né, que a gente tá vivendo hoje, né, abriu os restaurantes, de verdade, isso, abriu os restaurantes, ia cair mesmo, então, só mudar, sai da caixa, muda um pouco, sai um pouco daquilo que você, né, parece, eu falo aqui, aquele negócio que o cavalo usa, assim, que só olha pra frente, não, tira aquilo, e olha pros lábios, sabe, vai melhorar seu produto, vai entender, vai estudar, participa desse curso que a Claudinha tá trazendo, sabe, é maravilhoso, é bom, isso, aí você fala, ah, mas é um negócio gastante, vai demandar tempo, eu não tenho tempo, meu, arruma um tempinho, sabe, arruma um tempinho, vai estudar, eu e a Claudinha, antes de eu participar, né, disso aqui, eu e a Claudinha, a gente tava batendo um papo maravilhoso, eu falei pra Claudinha do meu irmão, cara, o meu irmão é um cara super inteligente, 40 anos, formou em contábeis, tá tirando a OB agora, já passou da primeira prova, que foi esse final de semana, é um cara que conversa de qualquer assunto, ele fala de comida, ele fala de preto, de racismo, ele fala racismo geral, ele fala de comida, de racismo, ele fala de futebol, ele fala de vôlei, ele fala sobre mulheres, ele fala sobre tudo, é um cara inteligentíssimo, ele não dorme de madrugada, ele senta na privada do banheiro de madrugada, ele fala que fica vendo, estudando, fica lendo as coisas, ele tá participando, é um cara muito louco assim, Claudinha, você não acredita, ele tá fazendo vários cursos gratuitos, olha isso, pra você ver, um cara que, tipo, tá fazendo vários cursos gratuitos, tá fazendo de barman agora, ele mandou pra mim, tô fazendo cursos de barman, ele tá na minha mira, ele tá na minha mira, cara, então você fala assim, mano, um cara super louco, mas é um cara dedicado a estudo, porque é uma coisa que ninguém vai tirar de você, é o estudo, é o conhecimento, então vá conhecer, procura saber mais sobre isso, e assim, entenda as pessoas, saiba ouvir, saiba falar, né? E tem empatia, por favor, tenham empatia, sim, eu peço tanto isso, só tem empatia, o resto a gente dá um jeitinho, ah não, o resto a gente corre atrás, né, dá um jeitinho, né, e... tem um pouquinho de empatia, a Erika, a Erika tá pedindo pra você ensinar a fazer fígado, que ela nunca gostou, não, filha da é maravilhoso, Erika, nossa, miúdos, miúdos, eu amo miúdos, eu amo, amo, amo de paixão, assim, tem dia aqui em casa, que... meu, vamos comer moela, é bom, é muito bom, é muito bom, então, vamos pegar um dia aí, quem sabe eu trago alguma, né, uma aula show aí, agora que vai voltar ao presencial, levar uma aula show aí com teia, né, tomara, na oficina também serve, sim, na oficina também serve, vamos, vamos, né, vai dar tudo certo, vai acontecer muita coisa agora, que as coisas estão voltando, né, 2022 vai vir com tudo, eu tenho certeza disso, vai ter muitos trabalhos nossos, e estamos aí disponíveis pra isso. Aí a Ju tá perguntando, recebeu muita proposta, boa, após o Masterchef? recebeu, né, sempre recebe, porque a pessoa quer comer a comida do Masterchef, né, a pessoa não quer comer a comida do Masterchef, da Cláudia, tá, eu e a Cláudia somos amigos, aí, a gente tá numa roda de amigos, aí a Cláudia fala assim, ah, você sabia que ele participou do Masterchef, ele ganhou? mas a gente tá na casa da Cláudia, a pessoa vai falar assim, não, Cláudia, então põe ele pra cozinhar, né, e porém eu te ensinei a receita, né, foi bem mesmo. É, é, sabe, e aí, tipo, tem muitas, muitas, muitas propostas, mas aí você tem que saber dosar, né, você tem que saber o que é bom, o que não é bom, você tem que saber suprir, o que que você quer da tua vida, o que que você não quer, se isso aí é bom, se aquela pessoa é boa, se não é boa, não é qualquer trabalho que você deve aceitar, eu acho que isso pra vida, né, não é qualquer coisa que você deve aceitar, né, mas teve sim, bastante. A Giovana, me chama pra sua piscina, imagina eu aprendendo e comendo. Ah, hoje a noite vai ter, Giovana. Hoje a noite vai ter, vai estar aberta, ó, é hoje, não quero ninguém em casa, ok? Quero, não tenho, ó, hoje, por favor, visita não. Sim, ou visite, viu, gente, porque a Claudinha, ela cozinha muito, ela participou lá da outra live, gente? Não. Ó, ela foi uma das primeiras pessoas a terminar a receita, junto comigo, praticamente. É a fome. Não leva em conta, é a fome. Alguém falou aqui também que ela estava dando fome, ó, isso está dando fome, tá, gente, está dando fome. Ainda bem que ele não está cozinhando. É, gente, porque eu falei pra Claudinha, Claudinha, eu acho que eu vou cozinhar, só que aí aconteceu o imprevisto, que é essa minha aula de hoje, era pra ser semana passada, mas aconteceu o imprevisto, tudo certo, e aí foi hoje. Aí eu pensei, não vai dar, porque eu vou cozinhar duas vezes. Beleza, eu sou um cara que eu amo a cozinha, mas eu preciso me preparar, né, eu preciso estar bem... e a bagunça. Sim, bagunça, eu preciso descansar, mas é o seguinte, já falei, vão lá hoje no Facebook, da Oficina Cultural, depois a Claudinha vai colocar de novo aí, e assistam pelo Facebook. Aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Ó, aqui, ó. Aí, ó. E eu é hoje. É hoje, gente, hoje, hoje. E vai ser mais uma aula maravilhosa, hoje eu vou apresentar um guioza. Nossa, eu amo isso. Eu amo, 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 amo de paixão. Mas eu vou apresentar da forma oriental mesmo. O que que é? Lá no Japão, eles não são muito fãs de sal, eles não são muito fãs de alho, junto com a cebola, eles comem, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a comer aqui. Então, vocês vão entender, porque não é só uma, né, Claudinha? Claudinha já participou, não é só uma simples videoaula que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou, eu falo sobre o porquê daqui, não é, Claudinha? É, porque, eu falo porque eu gosto... Você explica, né, o traço, na verdade. Sim, eu explico porque eu acho que é importante, eu vejo que é importante as pessoas que estão cozinhando ali junto comigo, saber o porquê que está fazendo daquele jeito, né? O porquê que tem que ser daquele jeito, né? Claro que se você pode mudar, meu, eu falo, cozinha é um livre aberto, então, mas assim, se a gente for fazer uma culinária oriental, asiática, América Latina, meu, vamos fazer do jeito que é pra ser, e aí, depois você senta na tua casa e vê o que você quer do jeito que você quer fazer, vamos, vamos, eu acho legal. Então, não é só uma simples aula, falar, gente, põe isso aqui, daqui, não, eu falo porquê que você está fazendo daquele jeito, porquê que você vai fazer daquele jeito, né? E é isso. Gente, vale muito a pena, tá? Assisti o que quer, vamos ver aqui o que quer. Oi, tia, é a Maju, cheguei correndo da escola pra te ver, ó lá, também quero fazer comida, me leva. Sobrinha, é, sobrinha de peixinho, né, filha, é só subir, mais tarde a Tietchan vai fazer aula, você faz junto, tá bom? Aê, Maju, isso também, sobe lá e eu quero te ver, ó, beijão, viu, Maju, eu quero te ver lá, hein, meu, quero te ver lá, quero ver você fazendo assim no vídeo pra mim. Só, olha, as encrenca, as encrenca. Então, gente, eu acho que é isso, eu acho que o Raílco ajudou bastante, eu acho que deu pra vocês entenderem tudo que vai se passando, eu acho que eu vou só compartilhar, com vocês mais uma coisinha que eu achei, além disso, a aula, tem aula do Raílco hoje, vai ser aberta no Facebook, que mais? Tá passando a rede do chefe aqui embaixo, que mais que eu vou mostrar pra vocês? Sigam a, sigam a Jasmine Hortelã, não é isso? Tem, tem a Jasmine, tem, ó, vai ter oficina, deixa eu compartilhar a minha oficina, vai. Gente, gente, a oficina, vai ter a oficina do Descomplica e Sebrae, as inscrições é só até dia 28 agora, então, corre lá, as meninas vão colocar. Comprem as canecas da Claudinha, por favor. Maravilhosa, gente, é muito bonito, gente, vamos ajudar, vamos ajudar o empreendedor local. Local. Isso, não só minhas canecas, mas frequentem o teia, vejam, gente, a gente tem que deixar o dinheiro circulando onde a gente mora, onde a gente quer que melhore, vamos comentar a nossa região. Vamos. A Noroeste é forte, muito forte. A Zona Leste, né? A Noroeste, né, que a gente fala. Ah, tá, tá. Mas eu posso falar. Tem a Leste também. A Leste, ela é muito forte, muito forte, porque eles, é tudo muito longe, né? Muito longe. É tudo muito longe. Olha lá, empreendedor local, olha lá, Lisiane, ó, o chefe precisa de um filtro para o Instagram, me chama. A Lise faz filtros para o Instagram. Ela vai dar uma oficina no teia. Ó, eu vou dar spoiler. Ela vai dar uma oficina no teia. Pronto. Lise, não sei, tem que ver a data, né, que foi a sua oficina, mas me chama no Instagram. É esse que tá passando aí embaixo aí, ó, não para de passar. Isso é muito bom, hein, Claudinha, que você fez, né? Colocou aqui, vai ficar passando agora. Vai ficar passando. Me sigam nesse Instagram, lá tem muitas receitas, tem muitos pratos lá, muita gente abre o Instagram e fala assim, meu Deus, não vou nem ficar mexendo muito nesse Instagram, porque senão vou morrer de fome e de vontade. Mas tem receitas lá que eu ensino, tá? Tem bastante receita que eu ensino. Tem receitas básico, ao mais sofisticado, e... Mas vão lá, me sigam também, dá essa moralzinha, que tem conteúdos bons lá, viu? Eu falo um pouquinho de besteira, mas tem conteúdos bons lá, de verdade. Não só de comida, mas da nossa vida assim mesmo, sabe? Sobre filhos, política. Eu não só gosto de falar de política, mas tá demais essa política, então eu tô falando um pouco dessa política, né? E aí... Olha lá, ó, a Gladinha abriu. Rola pra baixo, Olha aí. Pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Nossa! Gente, essa hora eu devia ser proibido, vão me tirar do ar. Que coisinha mais pouca! É, gente, então entram lá, tem bastante receita legal, assim. Olha, gente, pezinho, pezinho! Pezinho, gente. Ó, eu vou falar, eu não gostava de sopa, mas... Mas, essa sopa tava bem boa. Então, assim, tem receitas lá, vão lá, tem coisas boas, tem conteúdo legal, e é isso. E sobre empreender, gente, sei que tá difícil, sei que, né, o empreendimento, às vezes, não tá sendo tão vantajoso, mas acredito eu que vai melhorar, em breve, né? Tomara aí o que vai melhorar, né? Pra quem tá, tipo, sem forças pra empreender, dá uma segurada, vai estudar um pouco, dá aquele tempo pra você, que às vezes você precisa, você é uma pessoa que empreende há anos, chega uma hora que você fala, mano, tá fluindo, peraí, dá um tempo pra você, dá um tempo pro seu negócio, isso não significa que você faliu ou que você vai falir, não. Vai estudar um pouco, vai entender um pouco mais, né? Vai respirar um pouco, sabe? Porque o empreender é difícil, eu entendo, é difícil, chega uma hora que você cansa, chega uma hora que você cansa, porque você faz tudo, você divulga, você vende, você administra, você põe dinheiro, você tira dinheiro, você vai atrás de matéria-prima, aí você fala, meu, tô cansado, então, peraí, descansa, vai estudar um pouquinho, vai entender o mercado, como que vai ser a curto, médio e longo prazo, sabe? Dá um tempo pra você mesmo. Isso, não desiste. Isso, e não desiste. Respira. Respira, calma. Inove. Isso. E descomplique até o dia 28. Descomplique. Até o dia 28. Gente, ó, a gente vai abrir, eu não deveria falar, mas a gente vai abrir o iPod, e aí a gente vai ver. arroz, feijão e filé de frango. Aí tem o outro lá que vai ter arroz, feijão e filé de frango recheado. Qual que você vai escolher? O recheado. Você entendeu? Dica, dica. Dois reais mais caro. O que você vai escolher? É, vocês estão entendendo? Então, o inovar é isso, o descomplique, o descomplicar é isso. Então, você sair fora da caixa, mas você fala, né, mas será que eu vou ser capaz, gente, não precisa me seguir no Instagram, não precisa, mas siga outros chefes que vocês admiram. O Fogaça mesmo, posta diversas receitas no Instagram dele. Segue o Fogaça, ah, não quero seguir o Raí, não gosto dele. Segue o Fogaça, segue o Jacan, segue a Paola, segue a Helena Rizzo, segue, sabe, o Rodrigo do Mocotó, segue o Leonardo Abreu, o Mohamed, tem diversos chefes. Eles vão mostrar receitas simples que você pode levar para o seu negócio. Isso eu falo porque é comida, mas segue uma pessoa que é da tua área. Se você mexe, trabalha com assistência de celular, segue uma pessoa lá que fala bem, que você gosta, que você conheça, que entende muito sobre assistência de celular, segue essa pessoa, vê o que ela está fazendo para inovar, vê o jeito que ela faz é igual ao seu ou é diferente. Se for diferente, ó, que região que essa pessoa é? Vai, vamos supor que ela é lá da região norte. Pô, então, peraí, eu vou trazer isso aqui para São Paulo, eu vou trazer isso aqui para a minha região. Se eu fizer dessa forma, será que vai dar certo? Faz uma linha teste. Meu, deu certo, você já inovou, as pessoas estão te procurando, você já inovou, você já melhorou o seu negócio. Mesmo que você ganhe um, dois reais a mais, é igual, eu estou falando aqui desde o começo, mas você já inovou o seu negócio. Ou mesmo que você não ganhe nada, continua no mesmo preço, você já inovou, porque você não está ganhando o preço, mas você está ganhando a quantidade, entendeu? Então, é isso, só inova. É isso aí, gente, eu acho que agora só nos restam os recadinhos finais, eu tenho que agradecer muito o chefe, porque foram assim, vou dar uma de difícil, foram meses. de tratativas. A Claudinha participou lá do, da minha aula show, ela foi a primeira, a pessoa falou assim, ai, você tem que vir para o Teia, né? Ela falou, eu vou, eu vou. E aí, eu sou muito cara de pau. E aí, eu estou trabalhando, aí me recebo um WhatsApp de um número que eu não conheço, oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia, do Teia, eu falei, nossa, lembro de você. Então, você acha que a gente consegue? Claro, com todo o prazer, com todo o prazer mesmo. Feliz, feliz mesmo. Obrigado, Claudinha, por essa oportunidade, obrigado por conhecer pessoas, obrigado por essas pessoas que estão participando ao vivo e por essas pessoas que vão assistir depois também. Muito obrigado. Continue seguindo o Teia, o Adessampa, sigam o meu perfil que está passando aqui embaixo, sigam a Jasmine Hortelan, que é da Claudinha, tá? Compre canetas, ajude, eu acho que só assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa economia, sabe? Então, usem menos carro, tá, gente? Porque eu fui levar meu filho para a escola hoje, meu Deus do céu, subiu mais um pouquinho o combustível, então usem menos carro, sabe? Eu sei que é difícil, eu pelo menos não consigo, eu tenho que usar o carro todos os dias, mas usem menos carro, tenta economizar em algo do tipo assim, e aí vamos melhorando, conforme a gente conseguir. Gente, muito obrigada, eu vou pedir para vocês, ó, fazer a avaliação, as meninas vão colocar aqui nos comentários para vocês dar uma, é uma avaliação básica, o que vocês querem ver mais no Teia, se vocês gostaram, se vocês querem uma parte 2, vamos ficar mais... só se for cozinhando e presencial, quero ter pelo menos umas 20 pessoas lá, pelo menos umas 20... Vamos arranjar o espaço, vamos arranjar o espaço, Rafa? O Rafa tem o espaço, o Rafa tem o espaço, resolvido o problema, resolvido o problema, o espaço, a gente já arranjou, não importa se ele vai aceitar ou não, mas já está arranjando o espaço. Já aceitou, já aceitou. Eu vou dar meus recadinhos finais, agradecer muito, Raílton, obrigada, obrigada, obrigada. E pedir para o pessoal seguir, agradecer a Eco Cultural, e sem a Eco também, o Teia, Caxeirinha, Perus e Taipas, não estariam do jeito que estão, sempre bombando, conseguindo pessoas maravilhosas para as lives e para as oficinas que agora já estão presenciais, e que mais, que a gente vai ter o Elabora, eu queria compartilhar com vocês aqui, que o Elabora que a gente teve ontem no Teia Perus, vai acontecer no Teia Taipas, vou compartilhar com vocês a tela, se eu achar, óbvio, achei, viu, até que nem foi tão difícil. As inscrições também, as meninas vão fazer, vão colocar aqui nos comentários, e eu vou pedir também, o que eu vou pedir? Eu vou pedir, nossa, é tanta coisa, e eu nunca lembro o que eu tenho que falar, que eu sempre esqueço, porque eu sou dessas, ah, sim, a feira gastronômica que vai haver online, vai ser no sábado, e as inscrições ainda estão abertas, então, se você tem seu pequeno negócio, é. E eu acho que vai ter a presença, hein, eu não vou falar nada, vou ficar quietinha, ó. Não sou, não sou nem de nada, fui avisada agora. mas estou feliz por isso. Tá bom? Se você tem um pequeno negócio de comidinhas, delícias, entre em contato com a gente, que a gente vai ter uma feirinha online, e vai rolar no sábado à tarde, tá bom? o pessoal já está colocando nos links, já está colocando os links nos comentários, então, um grande abraço. Raíl, obrigada, 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 até mais tarde, na aula. Até mais tarde, na aula. E, gente, beijos mil, até mais, viu? Obrigada. Tchau, beijão. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.